Vamos preparar tudo, brother! Vem pra resenha mais poderosa do Estado do Pará. DJ Gabriel Saud! Vamos começar amanhã, senhor! Quando você me toca, não arregue a pele. Vamos preparar o coração a partir de agora, vai! Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Vem, senhor! Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando o quê? Fala pra mim, vai! Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo. Menos um casal. Fala, Célia, Lina, na Bahia! Tô aqui doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa. Saudade, saudade de cabeça erguida. Fala pra mim, vai! Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Tô aqui doer, no caso eu. Resenha do sound, chegando aqui no Bar da Loura. E vamos assim, vai! Fala de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Pra te tirar do fundo desse poço. Que é isso aí. Banda Mega Pop Show. Vamos começar! Ah, se outra boca me tirasse o rosto do seu beijo. Que música! Ah, se uma borracha apagasse todo meu descer. Fala, meu parceiro, 21 divulgações! Ah, se um carteiro. Aqui do Bar da Loura. Trouxesse você. Um abraço pra você, viu, mano? Se eu apertasse um botão e pudesse te ver. Meu amor me deixou. Mas a distância não apaga a chama. Como é que pode a gente longe um do outro? Mesmo sabendo que ainda... E aí, Ricardo, pressão! Eu não vou desistir Ainda que me trate assim tão fria Só pegando o clima, vai! Gabriel, salve! Mas se amam por telepatia Eu não vou desistir Ainda que me trate assim tão fria Porque nossos corpos dormem separados Mas se amam por telepatia Vamos assim, uma emoção! Bora, meu advogador! Banda Mega Pop Show Se eu apertasse um botão e pudesse te ver Fala, Brução, ali, mãe! Meu amor me deixou. Vamos lá! Mas a distância não apaga a chama Como é que pode a gente longe um do outro? Mesmo sabendo que ainda se ama Olha, o cara tá na área, né, mano? Desistir Tamo junto! Ainda que me trate assim tão fria Porque nossos corpos dormem separados Mas se amam por telepatia Eu não vou desistir Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Vamos assim, uma emoção! Vamos assim, uma emoção! Eu não vou desistir Lembro que só me fez sofrer E aí, Ricardo! Não vai embora Vai se arrepender Bora, Billy! É que é tudo, diga, sabe? Não bota o fé Antes de ir Bora, mestre Me diga Nega, tô feliz de te ver aqui, ó E aí, galera do Moleque Society! Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Não se esconde, né, diga, sabe? Outro dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então É tarde, pique Aham, aham É pra você curtir dançar! Vai, 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 vai! Fala, Brução de acima! Que coragem você tem De ir me ligar Às quatro da manhã pra me falar O que você tem Valeu, obrigado, tamo junto! Quanta audacia você tem De imaginar Eu vi sua voz Faria o recurso Que música, hein? O que você tomou Fala, Brução de acima! Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Já estamos aqui no Pai da Loura! Pra detonação! Pra detonação! E o que? E me deixou Quem tá na área? Gabriel Salve! Só começando as emoções Pra você curtir! Que coragem você tem De ir me ligar Às quatro da manhã pra me falar E aí, Ricardo! Tudo por tua conta hoje! O que você tomou Eita, mano! Bora, meu parceiro Júnior já tá aqui Se é o vivo, viu? Diz que não encontre a outra E aí, nossa relação Perdeu o sinal Você Me usou O que? O que? E me deixou Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Prometeu me amar Vamos lá! E fez eu por ti Só pegando o clima E jurou nunca me abandonar Mente Um, dois, três! Comigo só brincou Me fazendo juras de amor Prometendo todo o seu calor Gabriel Saldes Vai! O tempo passa, baby A quem se faz, se paga Quem fez sofrer, agora vai sofrer Vai, vai, é Mas passou Eu resolvi mudar Me deu uma chance Resolvi me amar Mas passou Eu já não vou lembrar Do que eu sofri Só por te amar Notícia e voz Vamos morar Se ligar aqui assim A vida é muito bom aí Pra você liga Essa hora Só na mãe, né? Na vida Estamos juntos O que você tá falando E aí? Ah, boa! Achamos um amor comum Que não chega os pés da nossa história Mas eu achei Que ele fez O que você tá me prometendo agora E ele tá no vivo voz E aí? Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no vivo voz Ouvindo você falar de nós Vamos morar a ver, parceiro Messias Eu já te falo Que se você não tá fazendo amor Um, dois, três, assim Vai, bebê Vem! Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você E vai, vai, vem! Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Vem com o sal, Jesse Vem pra resenha Não tem dia Não tem hora E nem lugar É na cama É no colchão E no sofá Quando quiser me usar Me enxame, eu vou Eu vou te amar Vai, 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 vai Bota swing Bota piseiro Chama na pressão Dos paredões Alô Mari Fernandes Isso é vacio, sensação É pra laçar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco É só vozinha no ouvido Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma E eu venho Comendo Chegamos aqui no Bar da Loura, mano Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar E vem, vem Eu perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Bora, meu parceiro Ricardo A parada é assim, viu Vamos juntos Pra cima Ah, daí Já gravando pra todo mundo Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou O que? As cenas de amor E eu, e eu Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Sembrenome de HC Botique do King Golden O patínio mais famoso do Brasil Botique do MB Brota na minha casa Eu vou te dar o chave endado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave endado Toma, toma Vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma Vapo, vapo Toma, rebolado Toma, toma Vapo, vapo Se liga É o Gabriel Sal De porra Bora, meu patrão Tá só a muralhinha, manha Tamo junto mais uma vez Aí, ó Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E mais uma vez Ficando daquele jeito O bar da loura assim, ó Ninguém parado, vai Que amorzinho safado Tem um chá de cama Vem dado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave endado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave endado E toma, toma Vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma Vapo, vapo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Lá de quatro areia No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa É do jeito que todo mundo Dá valor No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo Por segundo Por segundo O quê? Mas eu não quero nem saber Para que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai depender Mas a senhora vai ligar Você vai depender Vai chorar Chama Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai depender Vai chorar Mas a senhora vai chorar Você vai depender Vai chorar Você vou me maltratar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Viu meu mano Não me merda Nácio e o top Tá na área Tamo junto DJ Obrigado pela presença Pela vinda De estar junto Gostinho da resenha Você está na resenha do sound Eu tô chegando Preparar o seu coração Vai, vai Hoje se prepara Que a noite A noite eu vou Eu tô aqui no bar da loura Vai gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai Prostituto Lá no mundo Não vale nada Te ligando E só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela O meu parceiro Nando E a todos que fazem A todo o Prime Valeu, obrigado Junto com o meu parceiro Tássio Pra cima, mano Vai, vai Vai A noite é varada Esperando Tais pegadas Que que é largar no bar É o meu parceiro Tássio Tóbi D'Artono Prime Valeu Um abraço do seu brother Gabriel Salve Não dorme não Que eu tô chegando E vai Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca Machuca Vai, vai Vai Tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Varada Tapa, tapa Tapa, tapa Varada na raba Tapa, tapa, tapa Varada na raba Sentar Sem parar Sim, para J.P. O mídia do caminhão Jota Sou um predador. E aí, parceiro Tássio! Tássio Top! Valeu! Sim, pra que terminou? Se tu não aguenta, me vê solteiro. Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Ô, me lagou na quarta e eu comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Eu já me lago com os amigos e chamo as amigas, mas dou um pediozinho pra vocês agaterem. Aí, foi só um stories, um storiesim, com o parentão ligado e as garrafas de gin. Foi só um storiesim, com o parentão ligado e as garrafas de gin. E o empatrão já falou. Quando tu viu as novinhas, bateu só, dá de gin. E o nosso império é três por dez, e o balde por vinte e cinco, viu gente? Você não pode perder! Foi só um storiesim, um storiesim, com o parentão ligado e as garrafas de gin. E então bora curtir a senhora! O que é? Vai, vai! Então, bora curtir que a noite é uma criança, viu, gente? Vai! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tô quebrando cabeça E vem assim, ó! Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Sério! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estamos aqui no Bar da Loura Pra todo mundo assim E aí meu parceiro Ricardo Você vai esperar o meu coração Se ainda exista Você vai esperar o meu coração Sejam todos bem-vindos A Resenha do Saúde Toda a minha galera da Toro Chega no presente Tamo junto O DJ e toda a diretoria Gabriel Saúde A novinha tá jogando em cima do camarote Vem se pode Vem se pode Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver A ter saudade de você A ter saudade de você Só os melhores assim Então a gente é sempre assim E comigo, tu liga pra mim Impossível esquecer Fala pra mim, vem O que você sabe pra mim Eu tô carinhando E aí Vou botar Eu sei que tu gosta, ah, tô querendo me lembrar A tua sentada no meu corpo devagar Tô sento subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta E assim eu venho, vai Galopa, 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 galopa Galopa no papai, vem Olha galopa, 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 galopa Olha galopa, 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 galopa Vão bora meu parceiro Murilo Um abraço do seu brother DJ Gabriel Saldi Eu te falei que eu não quero compromisso Amanhã eu tô com elas e hoje eu tô contigo Larga do meu pé garota, vê se tu me esquece namorar Preparar tudo em uma só emoção Vamos namorar nós vamos juntos Vem, vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come minha tia, tá no XRE E toma, bota, 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 bota na chota E toma, vai, 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 vai É a dança do viadinho A dança do viadinho A dança do viadinho Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Só no cabelão, vai Toma na pressão Toma de ladrão Toma na pressão Toma que ladrão Vão filtar de quatro, tu vem por trás e me bota Vão filtar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Para ver parceiro Murilo Salto um paquete, mil graus E o rei joga dentro, salto um paquete E o rei joga dentro Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança É só o aquecimento Dança bandida, dança bandida, dança bandida O rei parceiro vem de divulgação Toma We're gonna rise, rise, rise Fechado com o ar na loura Fechado com a resenha Sejam todos bem-vindos A resenha do sal Vai, vai Ela me falou que tá rave, bebida, cabala, capica, na brisa Sobe, desce, vai Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem de ser que tá cheio de tabinha Toma Sobe, desce, desce, sobe Prostituto, nada Lua não quer limar E aí? Se te me dão e faça nada Recusada Só os melhores, vem Você na rua E eu em casa Naquela cara Usar nada Não haverá Hoje a gente lá Fala, bruminho, vem! Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Lembra aí, doida é tudo assim, ó Sobe, desce Sabe por que que tu me tem É porque tu... É só um esquenta pra vocês É porque tu senta com carinha de neném Sobe, desce Sem sentimento, eu grito, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que o certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento O meu colinho Queto, acertado Então, sem paga nada Então, sem paga nada Pizem, go up Pizem, go up I'm calling you up Yeah! Vamos lá! Yeah! Pizem, go up Pizem, go up I'm calling you up to get down Right now No, you don't have to I know I'm telling you up to get down Vai, vai começar A sequência das sarradas E vai sarrando Vai sarrando Vai sarrando E toma, toma, toma Sarra, 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 sarra Sarra, sarra, sarra Sarra, 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 sarra Aí não dá pra passar Que ele fica parado Aproveita o buco Mas sarra no nosso rabo Mas sarra no nosso rabo Aproveita, aproveita o buco Undo, buco,어서 Undo, buco,rinco Mas sarra no nosso rabo Tô lixo ao luxo, diamante da lama Cigama de estante, uma garrafa de panas Estola na cintura, sua gata Lentou forte, uma vez a minha boca E na outra eu boto forte, boto forte, boto forte Ação esquerda pra todo mundo! Vai começar a sequência da sarra Ei não dá pra passar, que ele fica parado Eu aproveito um pouco, mas sarra no nosso rabo Vem pra resenha mais poderosa do estado do Pará E a gente vai começar a esquentar um pouco a senhora Bora começar, bora, bora começar O bagulho vai endoidar É, olha como é que é Olha como é que faz, vai O DJ Lohan solta o beat do passado Vai DJ que esse som é desguiado E o bagulho vai começar a endoidar Olha como é que é, olha como é que faz Vai, 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 chama o safir Vem, beijão Chama o sapinho Chama o sapinho Vai, chama o sapinho E aí? O sap, o sap, o sapinho faz a Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Simplesmente as melhores Pra você gostar E se apaixonar Vem com um saldo aqui no Bar da Loura, mano Talvez você já saiba Que eu não aguento lembranças Alguns momentos, moços Estão dentro de mim Eu só te neguei porque doeu E a galera da Toro Tá todo mundo aqui, valeu! Não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento O meu parceiro Bruno Show Tá aqui, ó Nossa história Aqui no Bar da Loura Só quem já levou um chifre Ainda tem o seu nome em mim E aí? Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim E aí? Escrito numa tatuagem de amor Quero ver! Juntos está seu nome Bora dar tchau assim, ó! Quem tá casado Eu fico em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Ô, um negócio Pra endoidar o bagulho, velho Explode! Esquenta tudo aqui, ó! Vai, vai! Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo, vai tremendo assim, ó! Treme, 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 treme Treme, 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 treme Esquentando tudo! O Bar da Loura Vai pegar fogo Toma! Tchau! Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão É do jeito que tu dá valor, munilho Não há nenhuma graça O meu parceiro Bruno Tá aqui com a gente Valeu, viu, parceiro? O amor que sinto por você Você me chama Moleque, sou site da área E quem sabe vai cantar pra mim aí, ó! Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Então para de falar que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Tá lá ali com o cara Sitando no macho da tua vida E tu vai sentir... Sal, sal, sal e dali sal Sal, sal DJ Sal e dali sal Verjingando, verjingando, verjingando Quebra o quadril E o festival lançando Verjingando, verjingando, verjingando Debra o quadril O festival lançando É o momento do craqueado Vitinho tirando onda É o momento do craqueado Vitinho tirando onda Eu vou chamar bandida Eu quero ver representando Eu vou chamar bandida Eu quero ver representando É só putaria É só putaria, é só putaria E doida tudo Toma agulho doido, toma agulho doido Toma agulho doido, toma agulho doido E deu a puta na garupa E porada é todo mundo assim Vai pra cima, um, dois, três, vai Te liga no som Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça amiga, se esse amor é verdadeiro Não deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Atenção! Você que tem um carro P64 Só chega lá que o rapaz quer sair rapidola, viu gente? Qual é a cor do carro? Qual é a cor do carro? O carro é branco, viu gente? Só não chega lá que o cara tá afim disso aí Não dá Eu amo o mesmo homem que ela E ela é minha melhor amiga Sua melhor amiga sou eu Não acredito que isso aconteceu Tentei uma amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga sou eu Não acredito que isso aconteceu Não acredito que isso aconteceu Tentei uma amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas E aí? Eu amo o mesmo homem que ela Ela Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Fala pra mim então Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Eu sei que tudo é que eu não rola muito tempo Não rola muito tempo Tudo é que eu sei Meu coração vai apertar Fala pra mim, vai, vai Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Um, dois, três Simplesmente as melhores pra você curtir Moleque do Melody e DJ Brasil É, 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 é Olha, eu sei que tá difícil Tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo Tudo no seu tempo certo E aí? Pois que a chuva cai O sol brilha A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute, não desista Tenha um grande amor E busque ser feliz assim Toquendo assim, ó De tempo ao tempo Beijado no mar O pescado Tão só, tão só Não desiste Não desiste De um grande E bota pra gíria aí A galera vem chegando assim Vem pra resenha mais poderosa Do Estado do Pará Então sigam nessa emoção Baby, baby, você tem que me explicar O que eu te fiz pra você me abandonar Se alguém te disse alguma coisa Fala, meu parceiro Neno da Bahia Tamo junto Não, 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 não Você desconfionou de mim Não, não, não E agora está com o meu pau Não acredito que você está bonito Agora vou te apavorar pra sempre Rá, 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 rá Eu vou te assustar Como um fantasma Vou ficar De popular Coloca de fogo O Super Pop Eu vou te assustar Como um fantasma Vou ficar De popular Coloca de fogo O Super Pop Vai, 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 vai Toma Meu amor Não consigo esquecer de você Pra todo mundo Chega assim Quando lembro Do seu jeito lindo Fala, Bruçalde Que eu quero ver Vai Você está na resenha do Salde O Pá da Lora Pegando o clima E o Salde detona Vou na primeira vista Parece que foi tudo Tão intenso Quero tanto te amar Não posso dizer Seu telefone Eu preciso saber Estou como criança perdida Vem pra resenha mais poderosa Do Estatuto do Pará Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero carinho Não faz isso comigo Fala, Bruno Eu preciso do teu amor É assim no Banda Loura Meu bem Por favor Faz isso Eu preciso de carinho E atenção Tô na galera da tono por ali Valeu 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 O meu parceiro Bruno Um abraço pra você Já tá aqui Esse tem moral E aí Se desespero Se liga na letra Onde perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirar e veria Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever o dia Onde perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirar e veria Roranena Baiana, valeu, obrigado Um, dois, três Fala meu parceiro, o Célio Santa Rosa, tamo junto Faz amor, se olha no espelho, será que você, gosta mesmo de mim Vai me dizer, que era pra sempre, isso é amor Um parceiro do Tom, que é lá de Bragança, lá do JA, já tá por aqui Fechado com a resenha mais poderosa do Estado É a galera de Bragança, valeu, obrigado Rolando na cama, chama o meu nome Que música Só não vale lembrar de ex, por favor E fazer seu jogo, deixa louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Vem comigo assim Coração quebrado e orgulho inteiro O que é? Amar assim Jamais dizer adeus Já não quer mais A grande surpresa Viver assim É se morrer de amor Eu sei que hoje não é primeiro de abril Mas o bagulho sempre se repete Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar E aí? Se eu chorei e me deu vontade de chorar Olha a hora, Rica Não vai pensando que ainda sou Você Se alguém falou Que eu dei mostrando o seu retrato Gostando de ver A sua vida quer saber Não me interessa É que a música é firme, porra Se eu me lembro Quem sabe vai cantar pra mim que eu quero ver Um, dois, três Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando? Quando o amor acaba É muito som O coração sabe o caminho Pra seguir Mas essa aqui é a forma, vai Eu te Chorei Sofri E fiz essa atuação O que? Não sei Se o tempo vai curar A dor que eu sei Vamos lá, meu parceiro Júnior Estou O homem acaba de chegar Em mil graus Sem gracinha O meu parceiro Ricardo, pressão A voz Eu sei Aí, minha direção Me desconto Libera uma água aí, por favor Não tô louca de te deixar Não tô louca de te perder Se meu coração chama por você Nem beber Mas não quero nem saber Bora pra cima, senhor É isso É isso É só de melhores Assim É isso que tanto esperava E que nos sonhos buscava E que te descobri E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? Até faz o gestão De cada parte da minha alma Cada espaço do meu mesmo Que música, que música! Tá me entendendo o coração E aí? Minutos para não ter E aí, Big Sonho para ti E és o que? És o meu amor Da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim Uma verdadeira viagem com vocês E toda vez que eu vejo o passado Vou sentindo que ao teu lado Sempre te pertence Vem pra resenha mais poderosa Do Estatuto do Pará Vem para meu divulgador Quando sai do amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas conquista só Sem bode de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Fala pra mim Amar assim Já mais sinceramente Já não quer mais A grande surpresa Viver assim É se morrer de amor Banda M5 Uma pancada de sucesso Vamos juntos Quando o pai da amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim É se morrer de amor Eu não quero dar Eu não quero dar Eu não quero dar